Foi sancionada hoje a lei que tipifica o crime de formação de milícias e organizações paramilitares. Agora, quem formar ou participar de grupos criminosos está sujeito a pena de reclusão de 4 a 8 anos. A lei entra em vigor hoje e tem como objetivo enfraquecer a atuação destas redes no Brasil.